Bom, a Série B tem sido muito equilibrada. Ontem a gente acompanhou alguns jogos, por exemplo, a multibreta perdeu em casa, o esporte empatou, enfim. Você que já disputou em competições assim. Como fazer para o time chegar ao equilíbrio e regularidade de vitórias? Boa tarde. Eu acho que o nosso time vinha jogando dentro de casa e após a Copa a gente deu uma caída e isso prejudica na classificação. A gente sabe que para você subir numa competição dessa tem que ter uma regularidade, tem que buscar pontos fora de casa. E a gente vinha fazendo isso e acabou deixando o que a desejar. Mas eu acho que a gente tem que continuar nosso trabalho porque se a gente se deixar avalar, a gente vai descer cada vez mais na tabela e a gente quer brigar por coisas maiores. Boa tarde. Boa tarde. Essa caída do time vocês já conseguiram assim? Até pela experiência do Belém, né? Tem muita gente que já jogou em Série B de Brasileiro aí. Já conseguiram fazer um diagnóstico? É fruto do equilíbrio do campeonato? É uma queda do próprio Botafogo mesmo? Eu acho que a gente tem que cada um fazer uma análise própria porque não é normal essa caída de rendimento na tabela ali. Eu acho que a gente até vem fazendo alguns bons jogos mas o resultado não está sendo positivo. Mas agora é hora de ficar com a cabeça tranquilo porque a gente não pode se desesperar. A gente tem que buscar pontos dentro de casa que não está acontecendo para que a gente possa ir de novo para o topo da tabela. No início da competição o destaque do Botafogo é justamente o sistema defensivo, né? E agora depois da parada da Copa parece que o sistema defensivo está deixando de desejar e vocês que jogam lá na frente estão fazendo gols. Mas o Botafogo às vezes está tomando mais do que tem feito. Como equilibrar isso? Seria talvez uma participação maior de vocês também na marcação ou não? Qual que é o segredo para equilibrar também o sistema defensivo com o ofensivo? Eu acho que o principal é isso. É que a gente irá fazendo uma marcação mais forte lá na frente e isso ajuda bastante o zagueiro, o volante. Porque a bola chega sempre quebrada ali atrás. Então eu acho que a gente ali na frente tem que ter a consciência de marcar forte e ajudar o time. Porque quando fala marcação não é só a defesa. Então a gente tem que voltar com esse espírito de ajudar os nossos companheiros ali atrás. E claro, quando a bola está entrando lá na frente é sempre bom e a gente vai estar sempre perdendo o toque. Renato, uma das críticas constantes que tem sido feita nesse momento, que é o momento do Botafogo, as trocas na formação, na escalação, o Cavalo vem aqui ao público e explica a questão das lesões, jogadores voltando de confusão, outros suspensos, essas trocas constantes de jogo a jogo, como é que o elenco recebe esse entre e sai dos jogadores? Você acha que o time perdeu o padrão em função disso também ou você acha que isso é natural pela sequência de jogos, sobretudo essa última aqui? É complicado para um treinador montar uma equipe com essa sequência de jogos, porque tem jogadores, como ele mesmo falou, que tem jogadores voltando de lesão, jogadores que precisam às vezes tirar de um jogo porque é arriscado machucar. E eles sabem o que está fazendo, todo mundo que está no elenco tem condições de jogar. Claro que quando você mantém uma equipe que já está entrosada é mais fácil de você vencer os jogos, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência que todo mundo que entra em campo tem condições de jogar. Bom, Natson, vou agora falando sobre o próximo jogo, já nessa sexta contra o West. O West é o time que mais empata na competição, tem 8 empates até agora no campeonato brasileiro da Série B, o ano passado foi recordista também em empates, e o Botafogo pode reivindicar, eu acho que empatar na sexta-feira aqui pelos resultados negativos que vem acumulando em casa seria um desastre o Botafogo conseguir empate na sexta-feira aqui em qualquer circunstância. como vencer esse West, que é o time que mais empata e impactou justamente na última rodada contra o Série B, é um time que joga mais fechado e o que vocês sabem do West? A gente já jogou contra eles esse ano e sabe que o time deles marca muito forte, joga atrás da linha da bola e a gente tem que ter paciência para furar a defesa deles, mas eu acho que a gente tem que ser agressivo nesse jogo, não só isso como todos, vencer na marcação e na hora de atacar também, a gente tem que pressionar e marcar em cima, porque como você mesmo falou, não é hora de empatar, a gente tem que vencer em casa para subir na tabela ali, porque uma derrota ou um empate fica muito ruim para a gente, pelas pretensões que a gente tem, então a gente tem que vencer esse jogo. Marcos, até em cima dessa necessidade de vencer, a gente sabe como as coisas funcionam, futebol brasileiro, troca constante de treinadores e jogo de amanhã, de sexta, pelo que a gente tem acompanhado, é importantíssimo decisivo para a permanência do Roberto Cavalho. Fala, o eleito que está com ele, que está fechado, como é a relação de vocês com o treinador de plataforma hoje? A nossa relação com ele é muito boa, é um cara que desde quando chegou tem a total confiança do grupo, nos ajudou no qual estamos, quando a gente estava num momento difícil e agora acho que é hora da gente ajudar ele também, num momento um pouco complicado que a gente vive, apesar de que uma vitória pode deixar a gente ir no G4, mas é um momento delicado porque o time vem até jogando bem, só que as vitórias não estão aparecendo, mas eu acho que a gente tem que se fechar e vencer esse jogo dentro de casa.